Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um dia de off-road trial aqui no Rave Duty Challenge Hoje a gente vai fazer a parte de sessão 2 desse off-road trial Vamos hoje caminhão aí, então, man, categoria 3E Eu já vou deixar aqui os bloqueios travados Vamos tirar aqui o freio de mão e partimos Vamos ver se... Ai, eu não vou derrubar já logo aqui, é da primeira Já passamos ali, o relógio já está contando Ah, mano, esses matos aí não saem Aqui já não vai ter jeito, já vou ter que manobrar Já perdi ponto Ainda vou derrubar ali a vareta Que milagre Nossa Nem adianta eu querer botar Não sei não, hein Cara, essas vegetação aí na frente aí Eu acho que os caras fizeram para atrapalhar, ó Não é possível Vamos passar no pêndulo aqui, né Famoso pêndulo, ó Aê Vou ter que só de primeirinha mesmo, pessoal Não vai... Não vou ter muita opção Já perdi Já perdi três pontos ali na... Na rézinha que eu tive que dar ali Cruzes Pô, os cara força mesmo, né, na... Ó, o caminhão já está... Começando a ficar sujo Atingiu a passagem Mentira, nem caiu o... Ali, ó Pô, eu não consegui fazer uma perfeita ainda, galera, ó Derrubei o da... Não, eu tenho um negócio em derrubar Em derrubar essas coisinhas aí 730 pontos Vamos lá para a seção 3, então, galera É para ser a última... A última parte aí, ó Vamos ver como é que nós vamos sair nessa aqui, né Vamos já travar Todos os eixos Tem caminhão aqui, cara Que a gente vai de terceirinha aqui De boa, hein O pior é que eu já fiz essa... Essa categoria aqui Dois eixos, né E eu não me lembro, galera, dessa... Dessa pista ser assim, hein Olha aí Como que eu não vou... Eu não consegui fazer... Essa volta aqui Olha aí Oh, dúvida cruel E agora eu não me lembro para onde é que eu tinha ido Enfim, vamos... Vamos por aqui Agora que está mais fácil Ah, enfim Os dois eram caminho fácil Fácil que eu digo Passagem atravessada Mais cem pontinhos Cara, eu acho que as árvores... Aqui já não vai ter cola As árvores atrapalham muito a gente na visão Agora a gente também tem o ajuste de câmeras, né, pessoal A gente... Agora eu vou passar por aqui No outro vídeo Na outra vez De dois eixos Eu passei ali No de madeirinha ali, né Do outro lado, ó Hum, os caras me botam uma... Ou foi por aqui que eu passei Não me lembro Aqui eu vou derrubar Atingiu a passagem Cara, não sei se... Se dá para fazer perfeitinho aqui, hein E eu vou falar para vocês, pessoal É um troço Ó, agora eu vou passar por aqui Porque antes eu fui lá por cima, né Ó, atingi uma passagem É um negócio muito cabuloso, galera Então, tipo, é um jogo que eu acho que vai... Vai ter um futurinho legal Se os caras investirem em novas pistas Em novos veículos, né Eu só acho que faltou aqui A parte de que a gente pudesse personalizar, né O veículo, cara Com a... A cor que a gente... Queira, né Botar adesivo E... Eu acho que ia dar um up a mais na personalização, hein Até porque eu não fiz também Nenhuma melhoria, né No... No... E agora Antes eu fui por lá Ou eu fui por aqui Não me lembro Mas eu já saí aqui, ó Eu não fiz nenhum tipo de... Nenhum tipo de melhoria nele Mas as melhorias é só Tipo, para melhorar o desempenho mesmo, né Não tem nada a ver com Com modificar o caminhão, né Ó Parece que não... Parece que não tem força Aí sim, né Galera Como é que eu vou passar aqui Vou embromar aqui uma... Uma situação aqui, ó Ai, tava dando certo O ruim é que ele não tem Vai, 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 vai Não foi Cara do céu Eu não acredito que eu vou ficar enrolado aqui Como que um caminhão desse tamanho Categoria e três eixos Não sei se podia passar assim Mas ele tá indo, né E foi Como que não danifica o caminhão, ó Uh, rapaziada Ave Maria Concluímos então 734, 730 Vamos vir aqui Fim do evento 2100 e pouco Galera, ó Tá bonzinho Acho que a gente já fechou aqui, ó Vamos ver 67, ó Fechamos a categoria três eixos Menos pontos que a dos dois eixos Falta a categoria quatro eixos Aqui na França a gente já fechou E depois a gente vai passar aqui Pra parte de Dimo Burger Da Islândia Então, galera, tá Isso aí, ó Tamo indo bem, hein Muito obrigado por acompanhar Nós hoje no Rave Duty Challenge, tá Esse off-road trial aí Show de bola Muito obrigado Compartilha Comenta Deixa sua opinião nos comentários aí Deixa o like Se inscreva no canal Vem com nós E até a próxima Fui